Música Nos voltamos ao Senhor, diz Senhor Tira o véu do meu rosto Eu quero me voltar a Ti Quero usar meu espírito E eu quero te contemplar E a palavra garante Você será transformado de glória em glória Música Olha então a importância De nós Contemplarmos o Senhor De nós tomarmos a palavra Do Senhor de uma maneira adequada Usarmos o nosso espírito E termos comunhão com o Senhor São essas três coisas Que o inimigo quer tirar de nossas vidas Porque ele sabe Se essas coisas estiverem presentes Em nossa vida O fim dele está próximo Música 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 Música